O Paulo Roberto tem várias companhias no seu táxi, onde leva passageiros de um lado a outro da cidade. Mas durante esses dias, um companheiro é intermitente. É com o rádio ligado que ele começa e termina o dia, podendo se manter informado e tendo junto com ele, mesmo que do outro lado, diferentes vozes que não conhece pessoalmente, mas de quem já se sente próximo. Quando eu entro dentro do carro, eu já vou ligando o rádio para ficar me atualizando, ou escutando o som ou ouvindo informações. O rádio é importante para a gente estar se atualizando, buscando informações. É como se fosse uma televisão, mas só que a gente não vê. E são essas vozes que merecem destaque nesse dia 7 de novembro. Na verdade, vamos sair desse lado de ouvinte e mostrar a cara de quem está do outro lado. E hoje merece ser aplaudido e lembrado pelo trabalho que faz. Apesar de suas diferenças, todos eles têm uma coisa em comum. Essa paixão por um meio de comunicação que veio da infância e que foi responsável pelo futuro dentro de uma profissão tão bela que é a do radialista. Desde criança, eu me apaixonei pelo rádio e comecei a procurar a rádio difusora, na época comandada o departamento de esportes pelo professor Carlos Ságio. E então lá eu começava a minha trajetória como membro do departamento de esportes da Rádio Pioneira. Eu comecei como narrador esportivo, eu e o Dilma, mas depois fui aproveitado também para o entretenimento. E o programa que fez o maior sucesso no rádio naquele tempo foi, sem dúvida alguma, o Variedades Fernando Mendes. Além do grande show da cidade que fazia no decorrer da semana, a cidade se diverte. Ser radialista é dar motivação à vida, é justificar a sua existência. Eu jamais posso me imaginar numa outra profissão, embora eu seja admirador de todas as demais, umas mais, outras menos, mas se não fosse um radialista, talvez tivesse a frustração de outros tantos que gostariam de ser. O radialista tem o poder de estar na sua simplicidade, na sua humildade, sendo importante para a mobilização das pessoas, para no entender do sentimento de cada qual, na paixão, no medo e na esperança, estar fazendo um equilíbrio desses sentimentos e naturalmente melhorando a qualidade de vida. Eu sou comunicadora e adoro o que eu faço e estou encantada agora em voltar para o rádio, porque é uma comunicação ágil, é uma interatividade, gente, sensacional. O que a gente fala aqui, o que a gente pensa, o que a gente insinua rapidinho, o público, o ouvinte liga, interage, conversa, é uma intimidade. Então, o rádio traz uma intimidade que nenhum outro veículo de comunicação consegue ter de uma forma tão espontânea. Com o fim sempre decretado a cada chegada de uma nova mídia, o rádio segue se reinventando e sobrevivendo. Tudo porque ele tem um elo quase inquebrável entre o público e o radialista, que faz com que nenhum deles sinta que a profissão um dia vai acabar. O rádio continua sendo essa coisa maravilhosa, que as pessoas continuam assistindo, ouvindo o rádio, diariamente. A televisão é o meio de comunicação mais visto, mas o rádio, eu digo sempre, continua sendo muito vivo. Então, o rádio não tem nenhum motivo e nem terá motivo para acabar. A gente não pode negar que as redes sociais aproximou o ouvinte do rádio. Hoje, o mecanismo da rede social faz com que o ouvinte participe mais. Mas o telefone também não deixou de ser um veículo em que as pessoas ainda participam. As pessoas preferem, às vezes, participar por telefone do que mesmo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu acho que um complementa o outro. Uma das coisas muito interessantes no rádio é exatamente isso, a interatividade. A capacidade que ele tem de, em vários lugares, ao mesmo tempo, às vezes, os mais inusitados, colocar as pessoas, a possibilidade de elas participarem. Por esse viés, eu acho extremamente positivo. A participação ter aumentado, a visualização desse meio. Acho que é por aí que o rádio está se sobressaindo e se adaptando, se reinventando nessa nova era. E nesses 96 anos da profissão que começou com a primeira transmissão no centenário da independência do país, a gente só espera que cada um desses radialistas sirva de inspiração para novos profissionais que façam companhia no dia a dia de muita gente como o Paulo. Foi até o final do ano, viu gente? Muito obrigado, meu querido ouvinte, pela honrosa sintonia. Esta é a Rádio Assembleia FM. Com este informativo inteiramente dedicado a você. Certo? Grande abraço a todos!